Olá, boa tarde, hoje nós vamos fazer instalações de suporte para pia com a prateleira. Vamos primeiro aqui medir a altura, normalmente de 80 a 85 cm. Vou colocá-la no nível, a primeira coisa que você faz é fixar um, depois você fixa o outro. A primeira coisa que você faz é fixar. Aqui nós vamos colocar a barra rosqueada de um quarto, por causa do peso. Já damos a porca de um quarto de pressão e arruela. Aqui nós vamos fazer instalações de suporte para pia com a prateleira. Vamos agora colocar a segunda parte do suporte. A pia tem 95 cm. Aqui está marcado na linha 5. Coloca um pedaço de barra em cima. Coloca um pedaço de barra em cima e coloca no nível. Coloca um pedaço de barra em cima e coloca no nível. Aqui está no nível e agora aqui na lateral. Coloca um pedaço de barra em cima e coloca no nível. Não vai dar um pedaço de barra em cima e coloca no nível. Coloca um pedaço de barra em cima e coloca no nível. Coloca um pedaço de barra em cima e coloca no nível. Prontinho. Vou tirar a medida agora da prateleira. Coloca um pedaço de barra em cima e coloca no nível. Transcrição e Legendas Pedro Negri